Desculpa, eu cheguei atrasada. Pode começar? Tá sentindo uma fominha, tá? O McDonald's continua inovando. Ligue 0800 11123 e peça o lanche de sua preferência. Ah, e você pensa que vai pagar mais por isso? Nadinha, nadinha. Não deixe de assistir o seu filme para ir até o McDonald's, pois o McDonald's vai até você. 0800 11123 Hum, que fominha. Há bom? Há bom? Isso.